Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu trago mais uma notícia para você, dessa vez para comunicar sobre mais uma perda no mundo do jornalismo. Todos os detalhes você confere agora mesmo neste vídeo. Eu gostaria de pedir o seu like, por favor, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Vamos à notícia? De acordo com o site do Jornal Extra, uma notícia sobre a perda de mais um nome da comunicação brasileira acabou chegando. Após 17 dias internada, ela não resistiu e acabou falecendo aos 78 anos de idade, a jornalista Ângela Rego Monteiro, que esteve por mais de duas décadas ao lado do saudoso jornalista Ricardo Boixar, que juntos fizeram muito sucesso no jornal O Globo. Ao descer de um táxi, duas semanas atrás, Ângela acabou passando mal. A jornalista foi internada, mas na manhã da última terça-feira, dia 11 de maio, ela não resistiu e acabou falecendo, vítima de uma embolia pulmonar. Meus sinceros sentimentos.